Doutor, eu vim aqui para você me examinar, que eu acho que eu não estou podendo voltar ainda para o serviço, ainda não. Eu estou olhando aqui no exame da senhora e está constando aqui que está tudo bem. Eu estou achando que a senhora já pode trabalhar, viu? Mas eu vou fazer alguns exames aqui simples e aí vamos descobrir se a senhora aguenta ou não. Me dá a mão da senhora aqui. Chega a cabeça para cá, para lá. Olha, doutor, está doendo, está doendo. Está doendo? Está. Vou tentar de outra forma, espera aí. Agora a senhora abaixa a cabeça. Está doendo, está doendo. Meu Deus do céu. O caso está sério aí, viu? Mas tem um jeito que esse agora é infalível. Lá vai o pau. Ah, a senhora aguenta abaixar. Olha para você ver o milagre. A senhora pode voltar para o serviço, viu? Espera aí. E essa aqui eu vou assinar com todo o prazer do mundo. Achei. Bom trabalho. Aqui nós fazemos a milagre. E aí E aí